O que as mulheres gostam no sexo? Como dar prazer de fato pra uma mulher? Fala um pouco pra gente aí o que é o sexo pra mulher. Meus amores, eu trouxe tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então curte o vídeo da Preta Costa e bora pro vídeo. Você aí que acredita que a mulher não gosta de sexo, ó, não é uma regra. Mas para muitas mulheres o sexo é sim diferente do que o que é para a maioria dos homens. Eu não gosto de falar pela maioria, mas eu acredito que sim. Para muitos homens sexo é o quê? É ejaculação. Eu fui lá, me aliviei e pronto. Ah, tava de calcinha bege, calcinha vermelha, tava peluda, tava depilada. Tem o peito mole, tem o peito duro, tem a bunda grande, tem a bunda pequena, mas ele vai lá e faz o trabalho. Porque pro homem o sexo muitas das vezes é isso, eu fiz o meu trabalho de homem. E ele ejacula e pronto, gostoso, legal, passou, acabou. E pra muitas mulheres o sexo ele começa fora da cama. Se você é um homem que quer dar prazer pra uma mulher, você não pode ignorar isso. Que o sexo pra mulher começa fora da cama. E quando o homem ele entende isso, ele tem uma mulher que gosta de sexo. Não é que a mulher não goste de sexo, a mulher não gosta de sexo de qualquer jeito. A mulher leva um tempo pra estar preparada pra ser penetrada. Não é igual é normalmente pro homem, né, que viu a mulher ali, já tá duro e meteu e pronto. A mulher ela precisa, assim, de um tempo, precisa de uma atenção especial. Porque o sexo é diferente sim. Porque as fases ali pra mulher é muito diferente do que é pro homem e vice-versa, né. Atenção aí, ó. Problemas financeiros, problemas de saúde e muitas outras coisas mais podem sim baixar a libido da mulher. Mas quando ela tem um bom parceiro, quando ela tem um acompanhamento médico, quando ela tem um autoconhecimento. Ah, tudo isso aí pode ser contornado. A mulher, normalmente, naturalmente, há dias no mês que ela tá muito mais fogosa, que ela tá muito mais quente. Então, muitas das vezes ela pega fogo bem mais rápido. Outras vezes não. Então, o casal, vamos falar de casal, né, casal casado. Eu gosto muito de falar pro casal casado, porque são esses que estão precisando de socorro, muitas das vezes, né. E aí, como é o que eu vivo, é o que eu mais pesquiso, é o que eu mais estudo. Quando você é casado, você tem que ficar esperto quando é o período fértil dessa mulher. Meu marido sabe quem casa e a gente aproveita. Então, assim, tem dias que a mulher quer um sexo mais romântico. Tem mulheres que gostam de um sexo mais romântico. Tem mulheres que querem um sexo mais quente, mais puxão de cabelo, mais tapão na vaba. Algumas vezes a mulher quer dominar, outra vez ela quer ser dominada. E é bom ter isso aí. Pra que saia da rotina. E como é que o homem consegue isso? Como é que vocês conseguem isso, o casal? Conversando, dialogando, criando essa intimidade pra cada um, sabe, poder expor seus desejos. E, assim, ser bom para os dois. Mas, no geral, a mulher hétero, ela gosta de ser devorada na cama. Ela gosta do homem, de pegadas e, sabe... É isso. A primeira coisa que a mulher gosta no sexo aí é sair da rotina. Infelizmente, muitos homens acham que esse tipo de vídeo é bobagem, é besteirinha. Besteirinha é cuidado não, meu filho. Eu não estou mandando ninguém fazer nada. Mas, né, quem não cuida perde. Então, pra mulher, é bom que você aí tenha a iniciativa de tirar também o sexo da rotina. Muitos homens se esperam pela mulher. Tem um relacionamento saudável. Tem um relacionamento que é a intimidade. Que o casal se dá bem mesmo. Que os dois falam a mesma língua. Ela gosta de ganhar uma lingerie bem provocante. Já pensou? É muito bom ganhar a lingerie do parceiro, gente. Eu, como uma mulher, eu te falo. Ganhar o brinquedinho erótico. A mulher gosta disso. A mulher gosta disso aí da rotina. A rotina pode ser uma grande vilã no relacionamento. Vou dar uma dica aí. Ai, meu Deus. Esse dia que eu recebi uma mensagem que eu achei muito engraçada. O cara comentou assim, ó. A pessoa comentou assim. Eu tô adorando tuas dicas. Mas eu tenho 35 anos de casado. Se eu chegar em casa com alguma dessas dicas que tu tá dando aí. A minha mulher vai achar que eu tô com outra. E eu sei disso. Porque uma vez aconteceu comigo. Né? Meu parceiro fez algo que ele nunca tinha feito. E eu fiquei... Quando acabou, eu fiquei assim. O que que é isso? O que foi que aconteceu? Então, por isso que é bom ter essa, né? Tô assistindo o canal. Ela é muito bacana. Eu tô aprendendo muito com ela. Eu quero mudar e tal. Isso é bom, gente. É bom fazer isso. Então. Uma dica que eu te dou aqui é mandar uma mensagem pra ela. Uma mensagem bem diferentona. Dependendo dela. Se ela for mais reservada, vai mais... Vai mais lento. Se ela for safadona na cama. Pega uma mensagem mais pesada. Tipo o exemplo aí. Ah, fica sem calcinha hoje me esperando e tal. Coloca aquele vestidinho. Porque as mulheres colocam a calcinha. Coloca shortinho. Mas o que a gente sabe que os homens acham muito atraente na mulher. É a mulher de vestidinho, né? Sem calcinha. Sainha. Sem calcinha. Essas coisas. Então, manda uma mensagem diferente do que tu tem costume de mandar pra ela. E aí chega em casa. Toma aquele banho antes do jantar. Porque o homem trabalha o dia todo. Gente, né? Em casa comeu. Não tem, gente. Tem que fazer o amorzinho antes da comida. Então, coma uma coisinha leve ali. Dá uma trepada. Depois enche o bucho e vai dormir. Que é nada saudável, né? Mas é o que a maioria das pessoas fazem. Então, é uma dica aí. Gostou? Vai fazer? Pegar a mulher em um local diferente. Isso é muito bom. Tipo, ela tá no banheiro. Tu entra de surpresa no banheiro. Vou usar esse termo, né? Que é menos explícito. Fazer amor em um local assim, meio que inusitado. Em um local que não seja de costume de vocês. Porque a gente casou, cama. Cama, casou. Sexo, cama. Dormir, cama. Amor, cama. Já que quer cama, então explora essa cama. Tá? Cabeceira da cama. Ponta da cama. Lado da cama. Ela de quatro aqui, segurando aqui. Principalmente os homens casados. Quando eles acertam uma posição que a mulher gosta, ele insiste naquela lei. Todo santo dia. Não. Muda. Tudando de lugares, de posições. São estímulos diferentes. Sensações diferentes. E é uma banada nessa fogueira aí. Mulher gosta de homem com iniciativa. Ainda mais depois de casar. Ou depois que estão juntos há muito tempo. Namorando há muito tempo. Ah, e uma curiosidade sobre a mulher é que a mulher adora ser carregada pelo homem. Então pega posições assim, onde tu pega ela no colo. Coisas do tipo aí. Usa a tua imaginação e se diverte. Segunda coisa aí. Vamos lá. Converse com essa mulher durante o sexo. Entenda, por favor, né? Dependendo do clima. Dependendo do relacionamento. Dependendo dela. Elogios ou palavrões. Usa mesmo. Mostra que tu tá ali na cama. Eu tô curtindo o momento. Elogios ou palavrões. Vai depender muito do clima e do casal. Tem dias, como eu falei no começo do vídeo. Tem dias que a gente tá mais românticasinha. Tem dias que a gente tá mais safadinha. Então entenda aí o que essa mulher tá querendo nessa noite. Nesse momento. Nesse manhã. Nessa tarde. Sei lá qual é a hora que vocês vão trepar. Só não fique calado. Pelo amor de Deus. Conversa com as mãos no corpo dessa mulher. Caras e bocas. Gente. Ai. Principalmente se a mulher é daquela que gosta de fazer amor com o olho aberto, viu? Capricha nas caras de boca. Não vai fazer cara de capivara atropelada, não. Porque se não, daí acabou. Quem não gosta de uma mordidinha de lábios na hora, né? De um... Ah. Um... Né? Um... Um... Menino. Sair pra quem tá vivo é excitante demais. Como eu falei. Será daquela que fica de olho aberto, ó. Olho no olho. Sabe? Comendo a comida e apreciando ela. Expondo o teu desejo por ela. Entendeu? Sim. Isso aí aumenta a conexão entre vocês e pode ser muito excitante pra essa mulher. Se sentir desejada enquanto se é devorada é muito bom. É bom eu falar aqui pela milésima vez que sexo não é só penetração. E assim seguimos para a terceira coisa que muitas mulheres adoram no sexo. Saiba a hora certa de penetrar. A mulher adora quando o homem sabe a hora certa de penetrar. Quando ele espera o momento dela. Isso mesmo. A mulher gosta de ser excitada antes de ser penetrada. Penetra sem pressa. E entra nela sentindo cada centímetro dela. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Beijos, beijos, beijos. E até a próxima. E até a próxima.